Estamos na Rua Liberdade, no Jardim Ipanema, região leste de Trindade. O setor fica entre o Dona Iris 1 e o Maísa 2, onde essa construção que ocupa quase um quarteirão inteiro vem preocupando os moradores aqui da região. A obra começou em 2015 e deveria ser o centro cultural aqui da cidade de Trindade. Só que desde 2017 a obra está parada. Segundo os moradores, a atual gestão, em 2021, chegou a ser anunciada a retomada da obra. Mas hoje o que se vê é um local aqui cercado pelo mato. O centro cultural recebeu o nome de Ari Júnior como homenagem ao cinegrafista que morava em Trindade e morreu em novembro de 2016 na tragédia com a equipe da Chapecoense. A Ari Júnior e outras 71 pessoas que morreram estavam no avião e estavam indo para Medellín participar da partida final na Copa Sul-Americana. Como era morador de Trindade e o caso teve muita repercussão, o nome dele foi usado para homenageá-lo com o nome do centro cultural aqui da cidade. Hoje o que a gente vê é uma estrutura muito grande, totalmente aberta, não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma forma de impedir a entrada de vândalos, de criminosos aqui no local. Segundo os moradores, toda essa obra estava cercada com placas de alumínio, existia aqui uma seca com placas de alumínio. Tudo isso foi furtado, né? Toda a estrutura de alumínio que secava essa obra, tudo isso foi levado. E toda noite aí, você pode contar 10, 15 maconheiros aqui, ó. Então o pessoal entra aqui para consumir drogas? É, o pessoal entra aqui para consumir drogas aí dentro. E não tem vigia, não tem iluminação, não tem nada, né? Não tem nada, não tem nada. O Giovanni está, inclusive, com as contas de água aqui. Vamos mostrar, as contas de água todas em nome da prefeitura, né, Giovanni? Exatamente, aí o centro cultural de Trindade, abandonado, o nome da prefeitura, né? Aqui aparece a conta de água, a prefeitura municipal de Trindade, aqui a Avenida Liberdade, Jardim Ipanema, desse prédio aqui. Ou seja, aqui a conta de água está chegando aqui, mas estava jogado isso ali. Exatamente, quem toma conta do prédio público aqui são os vândalos, né? As pessoas que usam drogas ou usam aqui como mocó. Agora, vocês não sabem por que que essa obra está parada? Olha, essa resposta o prefeito de Trindade vai saber responder, por quê? O recurso veio, segundo informações, um milhão de reais foi empenhado, não é isso? E até agora a obra não foi concluída. Agora, toda a cerca que tinha aqui, tudo foi retirado, né? Foram levados, as pessoas roubaram aqui as cercas, inclusive o material que estava dentro do prédio, foram levar também para as pessoas que fazem vandalismo aqui no local. O local está abandonado pelo poder público. Qualquer pessoa pode entrar. Qualquer pessoa, vocês podem entrar agora e conferir exatamente isso. Tem segurança nenhuma aqui. Imagine isso aqui de madrugada. Olha aí, ó, em volta todinha, tem muito mato, né? A área todinha é tomada pelo mato, em volta aqui dessa estrutura, o prédio que foi erguido, né? Já faltava aqui portas, janelas e tudo mais. Mas de fora a fora a gente vê que está tudo abandonado. Entrando aqui, você estava me contando que tudo que tinha aqui de telha, tijolo, cimento, tudo foi furtado? Cerâmica também, já foi tudo embora. Já foi tudo roubado, tudo furtado. O material que tinha aqui sobrou pouca coisa, né? Isso. Sobrou quase nada, né? A gente vê ali tijolo. Olha aí, ó, a gente vê alguns pedaços aqui de cerâmica. Vamos mostrar aqui, André? Olha aqui, ó, tem alguns pedaços aqui de cerâmica. Lá no canto também, algumas placas do gramado, mas o que tinha aqui, as demais coisas que tinha aqui, foi tudo levado, né? Foi tudo levado. Olha aqui para a gente ver, né? Ainda tem aqui algumas peças de concreto, tem um pneu abandonado aqui. E para todo lado que a gente olha, tem vestígios de que esse local é usado, né? Frequentado por usuários de drogas, né? Infelizmente, virou aí mocó de bandido, né? O desperdício do nosso dinheiro, do dinheiro público de Trindade. É isso que a gente vê. E vocês não sabem por que essa obra está paralisada? Não, a gente não sabe, porque o atual prefeito deu uma ordem de retomada da obra em 2021. E até hoje, nada. A gente está aguardando e a gente quer uma satisfação do que está acontecendo. É uma obra que começou lá em 2015, na outra gestão. Na outra gestão, iniciou. E aí, essa gestão entrou, falou que ia terminar e não terminou. Na noite, é perigoso demais passar aqui à noite. Porque pode ter um criminoso escondido aí. Pode ter um bandido escondido aqui. Agora, por parte da prefeitura, ninguém informou por que a obra foi paralisada. Não, não tem placa, ninguém fala nada, ninguém aceita que a gente fala também. Então, assim, a gente quer uma satisfação, que eu acho que a gente merece. De cultural aqui não tem nada, né? Não tem nada. Os artistas ficam na maior expectativa e acabou que não deu em nada. Hoje virou um problemão isso aqui. Virou problema pra gente, né? Que é a gente que sofre. A represa com água, quando a gente fala em mosquito da dengue, fala em doenças, isso aqui é um problema, né? Com certeza, isso aqui é uma transmissão de dengue, aqui muitos mosquitos. E a população tá ficando doente aqui no local, sem falar dos problemas criminosos que tem aqui, né? De vândalos. Esse aqui é um problema sério aqui. Essa obra aqui começou, eu tava comprando uma outra casa lá em Goiânia. Eu já peguei a minha casa e essa obra tá do jeito que tá. Começou lá em 2015? Foi. E essa obra começou, nunca terminou. Aí eles falam que vai terminar, vai terminar, não terminou. A gente dá pra ver uma isa 1 de lá, tem aqui uma estrutura de um córrego, uma área ambiental embaixo. E se torna até perigoso, porque uma criança que vier brincar aqui pode sofrer um acidente, né? Com certeza. Aqui tem muita criança. Olha aí, a criança pode, inclusive, vir parar aqui dentro, marginais entrarem aqui. Ou seja, o que os moradores querem é uma resposta, né? Quando essa obra vai ser retomada e principalmente segurança aqui em volta, né? Nossa esperança é vocês, porque eu já fui na prefeitura, já conversei. Fala que vai fazer, não faz nada. Eu não sei o que ele faz. O PT1 chega todo ano pra pagar. E se você não pagar, você perde a casa, né? Olha aí, animais que são abandonados ali, tem vários animais, né? Tem gatinhos, tem cães, aqui que o pessoal abandona, aqui nessa região também. Infelizmente, como tá abandonado, os bandidos tá fazendo o que que é aqui? O telhado, as telhas então do prédio, elas foram furtadas. E aí o que acontece, né? Quando chove, olha aqui, tá infiltrando. Infiltrando, aqui do lado também, vamos entrar aqui, André? Olha aqui, ó, nas salas que ficam do lado, tudo molhado, o piso e até parte da parede também. Então isso aqui, com o período de chuva, agora pode comprometer ainda mais a obra, né? Ainda mais. E assim, o que a gente vê que já foi muito dinheiro embora, né? Foi muito desperdiçado já, porque olha o tamanho dessa obra aqui. E nada foi feito, e nada tá... Nenhuma providência do poder público. Muitas pichações também pra todo lado, e sinais de que o lugar é usado como banheiro, para a prática de sexo também, para o consumo de drogas. Tudo aqui comprometido pela infiltração também. Olha aí, ó, lá na frente, de fora a fora, são várias salas, banheiros, locais que já deveriam estar funcionando. Lembrando que essa obra começou lá em 2015, paralisou em 2017. Quando mudou a administração em 2021, foi assinada a ordem de serviço para retomada, mas até hoje nada. Olha aqui, ó. Então... Com orçamento de um milhão. Retomada. Isso, com orçamento de um milhão, foi a retomada da obra. E até hoje tá desse jeito aqui, ó, né? Vindo aqui para esse outro lado, aquilo que seria o balcão, uma recepção, olha aqui, ó, tem colchões, sinal de que queimaram aqui, uma cama boxe aqui, sinal também de que o local é bem frequentado. Nós vamos entrar numa área aqui, onde dá a impressão, né? Nós não vimos o projeto original, dá a impressão de que se trata de um anfiteatro, que é um salão bem grande, ter um espaço onde certamente seria uma arquibancada para colocar cadeiras e tudo mais. Ali, uma espécie de um palco, olha aí, ó, seria um palco, ou seja, uma área grande que poderia estar sendo utilizada por artistas da região, né? Sim, na época fizeram todo um auê falando que seria valorização dos artistas da região leste de Trindade. Giovanni, agora um lugar desse aqui seria ocupado por toda a comunidade se estivesse funcionando, né? É, isso aqui seria um ganho para o município de Trindade, pessoal da arte, da cultura, teria esse espaço aqui que hoje não temos. Trindade não tem esse espaço aqui há muitos anos que essa situação se agrava, se continua assim, corre o risco de comprometer a estrutura e ter que demolir o prédio. Por causa de infiltração, né? Aí, ó, embalagem de preservativos, o que mostra que o local virou aí um ponto de prática de sexo também. É, infelizmente, aqui acontece todo tipo de coisa ruim que a gente nem possa imaginar aqui pela madrugada dentro. Além do problema de segurança pública, né? Com o prédio aberto e que vem abrigando aqui moradores de rua, usuários de drogas, ainda tem o problema de doenças, né? Porque o mato que toma conta aqui, ó, a gente vê várias embalagens, inclusive com água. Olha aí, ó. Com água parada, aqui tem outra embalagem também, o que pode servir como criadouro, aqui, ó, para o mosquito da dengue. Muita embalagem, lixo jogado aqui, ó, que vira um problema. Olha aqui, mais uma embalagem. Olha aqui, ó, mais água parada. Isso aqui nessa época de chuva, olha aí, ó. Muita embalagem, muito lixo aqui com água parada. Olha aqui, saquinhos, né? Tudo isso aqui serve para acumular água da chuva e virar um criadouro para o mosquito da dengue. Então, o que os moradores daqui estão querendo saber é quando essa obra vai ser retomada, por que ela foi paralisada, porque do jeito que está aqui, ela está oferecendo perigo para os moradores da região. Então, a pergunta é quando a obra vai ser retomada e por que foi paralisada, né? É isso aí, a gente quer uma satisfação, porque do jeito, da forma que está, não está dando para aguentar mais. E aqui na região leste, quando os jovens precisam de muita atenção, espaço e tudo mais, ver uma obra dessa aqui é complicado, né? É muito triste aí ver a comunidade aí, sem a opção de lazer, ter que ir para outra cidade, porque a Trindade, com essa estrutura toda aqui, não tem esse espaço para os jovens, né? Então, o Centro Cultural Ari Júnior, né, que relembro, era um cinegrafista que morreu naquela tragédia com os jogadores da Chapecoense, lá em 2016, ele recebeu aqui o nome dele como homenagem, mas olha o jeito que está. O Centro Cultural virou um grande elefante branco aqui na região leste de Trindade. Legenda Adriana Zanotto